Bom, realmente a equipe da delegacia de furtos e roubos empreendeu a diligência com o desiderato de cumprir o mandado de prisão em desfavor de uma mulher investigada por participação no roubo de veículo automotor, cuja vítima era motorista de aplicativo. Os policiais chegando lá foram recebidos pelo companheiro da mulher e o cidadão estava armado e tentou evitar que os policiais cumprissem o seu trabalho. Agora, delegado, com relação a essa companheira dela, qual era a participação dela nessa situação dos veículos? De acordo com a investigação nossa, essa mulher, acompanhada de uma outra e um indivíduo do sexo masculino, eles, ano passado, em novembro, efetuaram roubo com emprego de arma de fogo de um veículo automotor que, no momento, era conduzido por um motorista de aplicativo. Ou seja, eles chamaram a corrida, eles acionaram a corrida e efetuaram o roubo do veículo. Delegado, o que o senhor, inclusive, aproveitasse aqui a oportunidade para falar justamente disso? Nós estamos vendo uma queda nesses números de roubos, de furtos de veículos aqui na nossa capital já há alguns anos, né? Sim, o número de roubos de veículos automotores tem caído drasticamente. Então, nos últimos anos, o percentual de queda foi realmente substancial. E nessa nova modalidade que eles migraram para motorista de aplicativo, nós também já temos observado uma queda considerável e estamos empreendendo todos os esforços para poder zerar esses números. Olha, o delegado tem também um outro caso de uma dupla que nós vamos falar agora. Essa dupla, ela estava roubando motoristas de aplicativo. É o que nós falamos agora há pouco, que é essa nova modalidade que o delegado disse, inclusive, que também está em queda. Delegado, essa história também é de uma dupla criminosa que estava tirando o sossego dos motoristas de aplicativo aqui na capital e região metropolitana, né? Sim, seguindo o mesmo modo desoperante, eles acionam a vítima, motorista de aplicativo, com a finalidade já é roubar o veículo e pertencem os pessoais da vítima. Nesse segundo caso, ele ocorreu há dois dias atrás e houve diligências ininterruptas desde então e cooperação da Polícia Militar e Polícia Civil. E na data de hoje, logrou-se êxito na prisão em flagrante de um maior de idade e na apreensão de um menor. Delegado, muito obrigado pela sua participação, sempre muito disponível aqui para o Cidade Alerta. Parabenize também a toda a sua equipe aí pelo excelente trabalho e essa resposta à sociedade que eu tenho certeza que quem está em casa se sente aliviado com esse trabalho dos senhores. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, doutor. Obrigado de coração mesmo.